Então, boa tarde a todos e todas. É com satisfação que nós começamos mais uma sessão do ciclo de atividades As Novas Ciências e Humanidades do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS, Universidade de Alvo Grande do Sul. Hoje, o nosso tema é Universidade, Ciência e Liberdade, um tema cada vez mais atual no Brasil e no mundo. Eu queria também lembrá-lo. Nós temos no nosso Facebook, é possível acompanhar, assim como, posteriormente, essa apresentação vai para o YouTube Leia URGS, onde já temos uns 700 vídeos disponíveis e indexados. Então, hoje nós contamos com dois membros da URGS, a professora Maria Beatriz Lúcia e o professor Carlos Alexandre Neto, a quem eu agradeço muito terem concordado com o nosso convite. Eu vou fazer uma breve apresentação dos seus currículos e depois passo a palavra à professora Maria Beatriz. A professora Maria Beatriz é licenciada em Pedagogia pela URGS, com mestrado e doutorado em Educação pela Michigan State University, é professora titular de Política e Administração da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi reitora para a templo para a implantação da Unipampa, foi secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, de 2014, integrou o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, tem participado de diversas entidades científicas, como a Amped, a SPBC, a Amfop, a Ampai. Foi editora da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação e tem trabalhado na área de Política, Avaliação, Planejamento e Legislação Educacional, Gestão Universitária e Educação Comparada. Muito obrigado, professora, por estar aqui. Nosso segundo convidado é o professor Carlos Alexandre Neto, que é graduado em Medicina, com mestrado e doutorado em Bioquímica pela URGS e pós-doutorado na Universidade de Londres. É professor titular do Paraná de Bioquímica da URGS, ele foi diretor do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, pró-reitor de pesquisa, pró-reitor de graduação e foi reitor da URGS em dois mandatos, de 2008 a 2016. Tenho participado como revisor dos dados poderosos internacionais para o povo comitê-lo de CAP, CNPQ-FAPERGS, da diretoria da Associação Brasileira de Neurociências e atualmente da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, que tem trabalhado sobre neurobiologia da memória, isquemia, lesão medular, terapia celular e neuroquímica. Muito obrigado, professora Carla Alexandre, que é que está. Então, de imediato, eu passo a palavra à professora Maria Beatriz Luz. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos que estão conosco neste momento. Eu já acompanho e reconheço vários nomes de colegas, orientandos e interessados. Eu fico muito satisfeita de poder participar de mais uma boa conversa, palestra, no Ilé, acompanhada pelo nosso diretor José Vicente Tavares dos Santos e pelo sempre magnífico reitor Carlos Alexandre Neto. O Alex e eu já temos tido a oportunidade, inclusive, de trabalhar esse tema e os temas da política de educação superior, da gestão das universidades e da política de ciência e tecnologia em algumas ocasiões, tanto a convite do Ilé, quanto de SBPC e outras atividades. Bem, o tema específico de hoje nos faz revisitar alguns fundamentos, alguns postulados que nos orientam. E eu até coloquei ali como um subtítulo alguma coisa, uma ideia que me brotou na hora que eu comecei a pensar sobre o título proposto pelo professor José Vicente, que é Universidade, Ciência e Liberdade, eu digo um compromisso inabalável. E por que eu pensei num compromisso inabalável? Porque nesses tempos de pandemia, nesses tempos que eu localizo como uma crise política que nós estamos vivendo, uma crise política que não é só do nosso país, o José Vicente já introduziu dizendo que esse tema é importante no mundo inteiro, e essa crise não é só no Brasil, mas aqui ela tem alguns contornos específicos, e eu diria assim, uma intensidade extremamente preocupante, que nos faz pensar na importância de nós estarmos nos reunindo sempre que possível para estudar, para debater, para dialogar e principalmente construir movimentos de resistência, e uma intensidade que nós estamos vivendo. E que nós estamos vivendo com alguns dos fundamentos que eu venho trabalhando já há bastante tempo e que são comuns ao trabalho de muitos pesquisadores da área de política educacional no nosso país, para pensar sobre o tempo de pandemia, os compromissos que têm nos movido, esta agenda desconstituinte, focalizando mais especificamente os ataques à universidade, à ciência e à liberdade, e terminar reafirmando o nosso compromisso, neste momento colocando como um primeiro termo deste compromisso, o cuidar, o formar, o inovar e renovar, que são o nosso compromisso também da ciência e da ação social, da ação política, no movimento sem fim pela democracia e pela ciência. Bem, este é um roteiro e eu queria começar brevemente falando que nós nos deparamos como que de repente, inesperadamente, despreparadamente, porque não é alguma coisa que estivesse no cenário dos cientistas em geral e principalmente da sociedade, das universidades e dos nossos temas, com essa pandemia do Covid-19. E imediatamente reconhecemos que esta pandemia, que é uma crise sanitária, que as gerações vivas hoje não conheciam, nós ouvimos falar de algumas pestes, nós temos na literatura, inclusive em geral, algumas obras que nos atualizam sempre sobre as pestes vividas, ou as ficções sobre pestes, mas a nossa geração não conhece, não conhecia. E esta peste que nos assola logo faz a gente pensar em querer se livrar desse momento que só conseguimos enfrentar com confinamento, com isolamento físico, no início começamos a falar que seria um isolamento social, mas depois retificamos esse conceito, porque o isolamento é físico, o social com as tecnologias digitais, com os meios de comunicação. Nós estamos conseguindo manter a universidade estar viva, atuante, presente na sociedade, e nós em seguida começamos a pensar que nesses tempos estranhos de estarmos em casa, estarmos isolados do contato físico, nós precisamos pensar em voltar à normalidade. Mas em seguida que a gente se dá conta que essa pandemia ocorre em meio a um contexto extremamente crítico do ponto de vista político, de conservadorismo, de anticiência, de cerceamento das liberdades, de estranhamento com as diferenças, nós não queremos voltar à normalidade que tínhamos antes. E aqui no Iléia é um lugar muito especial para a gente lembrar do influente sociólogo português, e que é a doutora Noris Causa pela nossa Universidade Boaventura de Sousa Santos, tantas vezes valorizando, inclusive, os movimentos sociais brasileiros e os movimentos sociais ocorridos em Porto Alegre, como o Fórum Mundial. Mas, em meio a essa pandemia, ele já produziu alguns textos e palestras que estão disponíveis para nos ajudar a pensar que uma volta à normalidade, sem termos avanços progressistas, em termos da agenda de justiça social e sustentabilidade, em termos de sustarmos os cortes nas políticas sociais, colocarmos um anteparo no conservadorismo e no pensamento anti-ciência, esse novo normal nós não queremos. Nós queremos um outro normal. Como a gente aprendeu a pensar, e o Boaventura nos traz muito essa ideia, de que, na normalidade ou na excepcionalidade, como é o caso da pandemia, nós não podemos parar de valorizar e de produzir conhecimento para planejarmos e atuarmos por um outro mundo possível. O nosso lema do Fórum Social Mundial, que permanece conosco. Então, neste momento de pensar que esta pandemia ocorre no meio de uma crise política, de uma crise de valores, uma crise de afronta aos conceitos que nos são mais caros, de justiça social, de solidariedade, de reconhecimento do outro, nós precisamos entender que isso se dá também em meio à crise atual do capitalismo. E a pressão dos meios econômicos por voltar um passo atrás. A política neoliberal também vai influenciar as condições de aprender, fazer, pesquisar, discutir, publicar e ensinar na universidade, fazendo ciência e em condições de liberdade acadêmica, em condições de liberdade de expressão, liberdade de fazer e autonomia institucional. Por isso, eu passo a um slide que eu já tenho usado em outras vezes, que esquematiza um pouco essa percepção de que nós todos temos que continuar nos movendo por uma universidade democrática, numa luta histórica pela democratização da educação em geral. que nos move em direção a uma ideia utópica, mas não fora, digamos, da perspectiva de construção, que é a ideia de um conhecimento para todas ou para todos. Ou seja, a ideia de ensino, pesquisa e extensão com excelência acadêmica, para todos. Ou seja, para incluir mais pessoas com acesso à educação superior, incluir na universidade, no fazer da ciência, mas principalmente no sentido de distribuição com mais equidade dos benefícios da ciência, da qualidade de vida em sociedade e a qualidade de vida humana que a ciência pode nos proporcionar. O problema, então, é a realidade a ser compreendida, acabamos de falar bastante deste contexto, e nos organizarmos sempre e usarmos a capacidade formadora, o recurso da educação, da educação superior, muito especificamente, para construir as possibilidades de superação. Por quê? A educação superior, e este é o postulado que está nos documentos das Conferências Mundiais de Educação, reafirmado em 2018 na Conferência Regional de Educação Superior, que tivemos em Córdoba, onde José Vicente, Alex e eu estivemos numa delegação da URDS, liderada pelo reitor Rui Opperman, inclusive, e muitos membros das universidades ou do mundo educacional em geral brasileiro e de toda América Latina e Caribe, nós entendemos que a educação superior é um bem de interesse público e porque promove a justiça e a equidade social e, principalmente, porque é feita com ética, respeito às culturas e ao meio ambiente. Não vou poder me alongar nisso, mas partimos igualmente, então, como é um bem público, nós partimos da noção de que a educação superior é um direito de todos os cidadãos, sem discriminação, mas que a nossa constituição, que ainda tem um viés meritocrático, não coloca só a liberdade de opção, o interesse da pessoa para o acesso à educação superior, faz um condicionante que nós sempre queremos, continuamos a disputar, que é um pensamento ainda meritocrático dizendo que o acesso à educação superior, sim, é direito de todos que tenham mérito, capacidade e esforços, este é um termo, inclusive, do nosso ordenamento constitucional. E, com isso, nós já vamos balizando esses históricos limites da concepção de democracia que nós queremos superar. O nosso caminho, o nosso compromisso é com a democratização da educação, fazendo a democratização na educação. E, por isso, esses três grandes pilares deste movimento de democratização da e na educação se fazem pela democratização do acesso, pela democratização do conhecimento e, portanto, do fazer, conhecer, distribuir, publicar, alcançar o conhecimento científico para todos e a cultura para todos. e, para tal, nós precisamos de democratização na educação, ter nas universidades, nas escolas, a prática de uma gestão democrática. Indo um pouquinho mais adiante, eu queria dizer que esse compromisso, este movimento social que nós entendemos que é uma luta constante porque há interesses antagônicos, é uma luta social, é uma luta política, está enfrentando no Brasil uma agenda desconstituinte das conquistas democráticas e democratizadoras da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. no momento em que as políticas de Estado estabelecidas no ordenamento constitucional, no ordenamento legal, nos planos decenais de longo prazo que tem também a forma de lei no Brasil, tanto o plano nacional de educação quanto o plano de ciência e tecnologia, vem sendo afrontados, têm sido feitas releituras apequenadoras, mutiladoras dos preceitos, das metas, das estratégias que foram realizadas pelo Estado brasileiro no concurso entre executivo, poder legislativo, sem nenhum óbvio quando levado à justiça também e principalmente com muita participação das universidades, da comunidade universitária em geral e da população brasileira. Bom, essas políticas de Estado têm sido afrontadas por políticas de governo, porque temos um governo extremamente conservador, e com posições realmente antidemocráticas ou muito pouco democráticas, estreitamente democráticas em algumas questões. Exemplos muito claros dessa agenda desconstituinte da democratização da educação, que está em curso e é atropelada, são, por exemplo, os inúmeros projetos de lei que pipocaram tanto a nível federal quanto nos parlamentos estaduais e municipais, inclusive aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, em prol de educação sem partido, ou seja, fazendo, propondo o cerceamento da liberdade acadêmica. Do mesmo modo, o cerceamento da autonomia e dos planos de desenvolvimento das instituições federais de educação superior nós estamos enfrentando. o Alex e o Alex preparamos de alguma forma articuladamente essa fala e o Alex vai se aprofundar sobre esse aspecto e por isso eu vou me ater e chamar a atenção de um outro ponto em risco nesta agenda desconstituinte, que é o da gestão democrática das instituições de ensino em geral e as instituições públicas de ensino têm assegurado na Constituição este princípio que é constitucional e também mais explicitado na Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional que é a gestão democrática. estamos aí à espera e extremamente preocupados com a finalização do processo de alternância regular estatutária e legal na reitoria da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A legislação por razões históricas prevê a autonomia da Universidade para essa decisão. Nós temos nos estatutos e temos longa experiência já de décadas nesse movimento, mas apresenta-se ainda uma lista tríplice ao Ministério da Educação que conduz a uma nomeação, obviamente, uma Universidade Federal pelo Presidente da República. Porém, ameaçados com palavras e atos já realizados em outras universidades, estamos preocupados com relação às ameaças de não haver a nomeação do primeiro da lista, que é o professor Rui Vicente Opperman, que teria mais um mandato de quatro anos. Então, a gestão democrática que prezamos internamente também está ameaçada, digamos, no plano da política pública. Como estamos enfrentando um tempo adverso, uma contracorrente já com novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação contra o movimento, as políticas que temos instituídas de formação inicial e continuada de professores para a educação básica, afetando, inclusive, impondo modificações nos planos curriculares que nós recém estabelecemos para renovar e atualizar a formação nos cursos de licenciatura. da mesma forma, várias modificações em termos das políticas curriculares nas universidades, nas políticas de avaliação e o Alex também vai aprofundar isso, algumas modificações em relação às políticas da CAPES, às condições de funcionamento da CAPES do CNPq, às linhas de ação que estão nos planejamentos de longo prazo e digamos uma ameaça, um desprestigiamento das ciências humanas, sociais, letras e artes que nos preocupam. Mas, em meio a esta agenda, nós temos aprendido a resistir. E uma das vitórias recentes, eu não quis deixar de colocar aqui nesta tela, foi a aprovação da emenda constitucional para renovar e tornar permanente o fundo de financiamento público para a educação básica com uma noção de custo-aluno qualidade que vai ao encontro da política de equidade. Mas, com relação à educação superior, temos problemas e isso o Alex vai focar. O que eu queria para não avançar demais no meu tempo, o José Vicente pode me fazer um sinal de como é que eu estou no tempo, é chamar atenção que nestas ameaças desse tempo de crise política, que nós chamamos de crise política, em que há liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber estão ameaçados e eu trago nesta tela quatro preceitos constitucionais ilegais, explícitos, então, na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases com relação à educação em geral, aplicáveis inteiramente às universidades e a relação delas, o compromisso delas em formar para a liberdade emancipatoriamente formar e para a produção de uma ciência para todos estes preceitos, então, da liberdade, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ou seja, a nossa liberdade de cátedra, como se dizia antigamente, e continua numa expressão forte, vigorosa, abrangente do que defendemos para a universidade. E o respeito à liberdade, o apreço à tolerância, que são princípios, um princípio constitucional, e a consideração da diversidade étnico-racial do nosso país com diversidade étnico-racial dentro da universidade, na produção da ciência e na atuação com liberdade. Nestes preceitos, eu fiquei sem conseguir ir adiante, não consigo mover o meu PowerPoint, o José Vicente caiu. Não, não, a gente consegue te ouvir, sim. Vocês me ouvem, mas eu não consigo mover a minha apresentação, voltei. Tinha ficado e vocês todos tinham sumido da tela e do áudio. podes me restabelecer os poderes, Gustavo, ou gira logo o meu próximo slide. Como é que tu consegues me ajudar? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. É, tivemos um break. Pronto. Ah, consegui, muito obrigada. Nada. Eu acho que foi um corte de internet ou de luz mesmo em algum lugar. Aqui não me aparecia nada. Bom, então, eu trouxe aqui os preceitos expressos para mostrar também que nós temos resistido, nós temos lutado de uma forma organizada. E eu trago nesse slide como os processos que temos ido, inclusive à justiça e que estão em fase final de julgamento no Supremo Tribunal, lá na última instância em Brasília, já na pauta contra a lei da mordaça, como nós chamamos, ou essa lei da liberdade da escola sem partido, nós temos feito a defesa, inclusive a ANTED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da diretoria. Enfim, nós entramos, inclusive, como amicos cura em alguns desses processos, junto com muitas outras entidades, procurando valorizar os princípios constitucionais mais caros da educação, que são o preparo para a cidadania, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a pluralidade, tal que eu citei no slide passado, que, porque estamos numa luta e esta luta precisa ser interna em cada sala de aula, em cada departamento, em cada unidade, conselho universitário, instância da universidade, o ILEA, tem sido um instituto importante, um bastião importante da pluralidade, da liberdade de expressão, no sentido de afastar qualquer interpretação que viabilize vigilância, censura da atividade docente ou discente em base a vedações genéricas e vagas. O que nós nos referimos especificamente? A qualquer acusação de que fazemos doutrinação política e ideológica. A qualquer limite à emissão de opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas. Zelamos, valorizamos a manifestação de nossas convicções morais, religiosas, ideológicas. E estaremos sempre vigilantes toda vez que isso se fizer contra professores, estudantes, pais ou responsáveis. Inclusive, contra qualquer cerceamento a abordagens, pesquisas, estudos e manifestações sobre questões relacionadas a gênero, sexualidade no ambiente escolar e principalmente universitário. Enfim, queremos evitar que universidades escolas sejam implantadas práticas de cunho persecutório, de censura, de delação e que representam essas, porque representam essas restrições desproporcionais e irrazoáveis à liberdade de expressão do docente e lesão ao direito fundamental à educação. Com isso, eu quero finalizar lembrando aquela ideia com a qual iniciei, de que a democratização da educação, a democratização da universidade e da ciência são movimentos sem fim. que nesses tempos de pandemia, mais que nunca, ou numa sociedade violenta também, nós precisamos cuidar, formar e inovar. E isso nos leva a valorizar o projeto político-pedagógico das universidades, o sistema de educação superior, especialmente da educação superior pública e a autonomia institucional no nosso país. E valorizar sobremaneira a liberdade, a colaboração e a solidariedade sem a qual não se faz nem educação, nem ciência e, principalmente, não se faz democracia. Por isso, resistir, propor, legitimar a universidade, a ciência, a liberdade, mobilizar a sociedade para instituir cada vez mais a democracia na universidade, nas escolas e na sociedade. mais que nunca na crise com esperança. Problematizar, sim, propondo novas perspectivas de análise e de ação para reinventarmos sempre cada vez melhor a universidade democrática, aquela que é pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada. Muito obrigado. Por agora, fico à disposição para o debate. Muito obrigado, professora. Queria lembrar de que a professora Maria Batista já foi diretora de Léia, foi importante. Com muita honra. E também queria lembrar que nós contamos nessa atividade com o apoio da SPBC Regional, da qual fazemos parte todos. Fazemos parte para a Léia, inclusive a conselheira nacional. Então, muito obrigado, professora Maria Beatriz. Eu passo a palavra ao professor Carlos Alexandre Neto, nosso senhor Reiter. Bom, meu, boa tarde a todos e todas. quero parabenizar a Maria Beatriz pela excelente fala. Agradecer o professor José Vicente pelo convite, pela motivação. Aproveitar também para parabenizar a professora Maria Beatriz pelos 50 anos da Facede comemorados agora, essa semana, não é, Bia? E os meus 50 anos na Facede. Ah, olha aí, que bacana. É porque eu estava lá quando ela nasceu. Que bacana, que bacana. então, cumprimentá-los, só deixa eu carregar aqui a minha apresentação para poder, para poder começar. Então, a ideia caiu o professor Carlos Alexandre? parece que ele, não sei se ele caiu da sala ou se ele acabou desconectando o áudio dele aqui. Mas ele está na sala aqui ainda, só que ele está sem áudio nenhum. Não está nem vendo e nem ouvindo e nem falando. oi. Conseguiste colocar a tua apresentação? Eu estava colocando a apresentação. Eu posso te ajudar. Não, mas... O Gustavo, tu me coloca como apresentador de novo, por favor? Já está como apresentador, Elidia. Tá. Eu achei a apresentação ali. E aí, tem um Vzinho verde ali que tem que clicar e aí ali em cima está escrito carregar ou upload, dependendo se está em português ou em inglês. Confirmar. isso. Está aparecendo para a gente aqui já. Ah, tá. É que quando eu dei confirmar antes a tela ficou preta e aí eu acabei saindo. Ah, sim. Está aparecendo na apresentação, né? Sim, sim. Sim. Tá, tá bom. Desculpem aí a minha falha. Então, eu vou tratar do tema Universidade de Ciência e Liberdade, mas com o foco, então, na questão da ciência, já que a professora Maria Beatriz brilhantemente falou sobre a questão da educação e dos princípios, não é? Que embasam essa discussão da liberdade acadêmica nas nossas universidades, principalmente. Bom, Universidade e Ciência não são sinônimos, mas todos nós reconhecemos que a universidade é um locus preferencial da atividade científica, né? e também ninguém disputa, né? Que a ciência é uma das grandes ferramentas para o desenvolvimento humano e foi só a partir da ciência que a humanidade chegou onde chegou, né? Em termos do desenvolvimento tecnológico, do domínio sobre o mundo físico, o mundo material, mas também, infelizmente, por falta de limites, a exploração do ambiente que a ciência nos permitiu está nos levando aí à beira de comprometer o próprio planeta, não é? A universidade, então, é onde se faz pesquisa no Brasil, esses dados são dados bastante conhecidos, o Brasil é um país que produz muita ciência, né? cresceu a produção científica do Brasil nos últimos seis anos em 30%, o que é um crescimento muito superior ao que houve nos países mais desenvolvidos, até porque eles estavam no nível de desenvolvimento científico maior e produtividade muito maior do que nós nos encontrávamos há seis anos atrás. Quando se fala em universidade e ciência, nós temos que ter muito claro que a pós-graduação que é feita nas universidades, é ancorada nas universidades, os programas de pós-graduação são o verdadeiro motor da ciência brasileira, né? Mais 90% da pesquisa que se faz no Brasil é produzida, é feita, é tocada pelos grupos de pesquisa, pelos alunos de pós-graduação que integram esses grupos de pesquisa. Em seguida, vai ficar ainda mais claro por que que eu estou dando esse destaque especial à atividade de pós-graduação. Como já foi ressaltado bastante bem pela professora Maria Beatriz, nós estamos vivendo um tempo completamente surreal, atípico, que é o da pandemia da Covid-19, né? E eu quero usar a pandemia para citar aqui o quanto a universidade, o quanto, desculpe, o quanto a sociedade clama por pesquisa, né? Nós tivemos aí nos últimos três, quatro meses, nunca se ouviu tanto a palavra pesquisa, a palavra pesquisador, nunca houve tanto interesse por ciência, né? Sobretudo por ciências da saúde, por conhecimento de imunologia, epidemiologia, porque todo mundo quer entender minimamente o que é o coronavírus, como é que ele age e como é que essa pandemia está evoluindo. Então, eu quero usar esse momento para dizer o quanto a universidade entrega, é capaz de fazer, gerar novo conhecimento e fazer esse conhecimento ou as aplicações desse conhecimento chegarem rapidamente à sociedade. Esse é um quadro que eu retirei da Andifes, não é? De julho, agora, desse ano. O último levantamento, as universidades federais vêm conduzindo mais de mil pesquisas sobre a covid-19. E nessas pesquisas, aí, gente, tem desde a biologia básica do vírus, como é que funciona a epidemia, todos esses grandes estudos epidemiológicos que a gente tem acompanhado, tratamentos até a questão das vacinas, de conhecimento público, a quantidade de vacinas que estão sendo desenvolvidas em parceria com instituições brasileiras. Tudo isso demonstra a grande capacidade que a universidade tem de dar respostas a partir, através da ciência, quando ela é mobilizada para isso. E, além das atividades de pesquisa, eu listei aí nesse quadro, não é? O que as universidades têm feito em muitos estados do país é a universidade que tem mais contribuído para a testagem diagnóstica, por exemplo, para a produção dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, máscaras, face shields e tal, produção de álcool gel, álcool líquido, campanhas educativas solidárias e as parcerias com o poder público para atender as populações vulneráveis. Então, a universidade faz ciência, é a ciência que a universidade faz, ela é entregue, ela é colocada a serviço da sociedade. Mas, mesmo assim, nós vivemos um período em que, talvez, nunca antes a ciência tenha sido tão questionada. por um lado, isso é uma coisa meio bipolar, por um lado, se reconhece a importância e o valor da necessidade da ciência e, por outro lado, há um questionamento dos fundamentos científicos que chega a causar até uma certa espécie, um espanto. Todos já ouviram falar dos defensores do terraplanismo, não é? A questão das mudanças climáticas globais que se colocam, entre aspas, como aquecimento global. Também é um tema que questiona, não é? A ciência quando todo mundo vive inverno em que, numa semana, nevou e agora, na outra semana, se faz 25, 28, 30 graus, isso na mesma cidade. O questionamento sobre o uso ou a importância ou a eficácia das máscaras em relação à proteção contra o vírus, a questão das vacinas, a questão do tratamento com a cloroquina, a questão das curas milagrosas. Parece que, ao mesmo tempo em que se valoriza a ciência, a sociedade ou parcelas da sociedade querem questionar a validade do método científico. E eles não querem questionar a partir de provas científicas que sejam razoáveis ou que sejam aceitáveis, eles questionam o método científico a partir do argumento ideológico. Ou seja, se eu digo X, porque cientificamente eu posso dizer, eu sou carimbado como pertencente a uma ideologia que seja de esquerda ou de direita, é assim que tem funcionado. Parece que o mundo agora se divide entre duas grandes ideologias. Mas isso é um fenômeno que talvez o professor José Vicente possa nos iluminar com muito mais clareza. O conhecimento, aqui chamar, que eu me refiro ao conhecimento científico, aquele baseado em evidência, tem sido questionado pelo senso comum e a gente sabe que esse senso comum, ou seja, o que a maioria ou o que muitas pessoas pensam, na realidade nada mais é do que fake news. ou seja, informações de natureza conspiratória que são colocadas ao vento justamente para imobilizar ou para atravancar processos ou projetos que estejam em andamento e que têm aí os seus objetivos muito claramente. Bom, eu vou tratar hoje de uma grande ameaça à liberdade do fazer científico, além daquelas que a professora Beatriz já colocou, não é? Que é a questão do investimento em ciência e educação superior, porque o princípio é muito simples, nós temos na universidade muitos cientistas trabalhando, muitos cientistas em formação fazendo a pesquisa, mas para que essa pesquisa aconteça, eu preciso de pelo menos duas coisas, eu preciso de um ambiente de liberdade acadêmica, que é fundamental, mas eu também preciso de apoio, eu preciso de suporte à atividade de pesquisa, senão, não vai acontecer pesquisa, né? Eu coloco nesses dois quadrinhos, e peço desculpas por estar repetindo esses quadros, que eu já apresentei em outro momento no ILEA, que é a evolução do investimento no CNPq, nesse quadro superior, e da Capes, nesse gráfico aqui, mostrando claramente que no ano de 2015, ali entre 2014 e 2016, tanto na Capes como no CNPq, nós tivemos momentos de grande investimento, e depois houve uma queda brutal, nós estamos hoje na Capes com investimentos aproximados da ordem que nós tínhamos lá em 2010, 2011, né? Ou seja, existe um desinvestimento em ciência que chegou a níveis críticos hoje, a nossa percepção é de que tudo que se perdeu já, nós estamos batendo no fundo do poço, se houver mais cortes, a nossa capacidade de continuar produzindo boa ciência e continuar formando principalmente doutores, vai ser gravemente abalado. Aqui, eu apresento um gráfico do professor Preto Cruz, em que ele faz uma soma de todos os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, e o gráfico mostra a mesma coisa, nós tivemos aí um pico em 2015, que depois só vem caindo, e aqui não é só a Capes, CNPq, é todo o Ministério de Ciência e Tecnologia, FINEP, somados no apoio à pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Será que nós já chegamos ao fundo do poço? O que nos reserva o futuro? Antes de trabalhar sobre a questão do orçamento do próximo ano, eu quero lembrar que nós já tivemos em 2019, e muitos de vocês aqui vão lembrar, um momento em que a situação era tão crítica que o CNPq em setembro já não tinha mais recursos para o pagamento das bolsas, chegar, pagar as bolsas de mestrado, doutorado em iniciação científica até o final do ano. Vocês lembram que houve um movimento muito grande que foi capitaneado pela SBPC, pela Academia Brasileira de Ciências, intitulado Somos Todos o CNPq, se correu um abaixo-assinado que acabou juntando mais de um milhão de assinaturas e com o apoio da Câmara, principalmente, não é? Mas também do Senado, se conseguiu um crédito suplementar para o CNPq para que as bolsas fossem garantidas. Aqui nós temos uma foto da reunião em que foi definido esse acordo e vejam que todos estão muito alegres, não é? Ou seja, chega a ser paradoxal a alegria de tanta gente envolvida para garantir algo que era mínimo, que é o cumprimento do orçamento do CNPq. Então, essa dificuldade enorme que aconteceu em 2019, talvez não aconteça em 2020, porque em 2020 o gasto público foi muito reduzido por conta da pandemia e o CNPq praticamente não pagou nenhum novo edital. Mas isso aqui foi importante porque nós se conquistou, principalmente no Congresso, uma bancada aliada à questão da ciência, da tecnologia, da inovação e também da educação, que tem sido muito importante para que se garanta um mínimo de funcionamento da atividade da universidade e das agências que fomentam pesquisa e formação como o CAPS CNPq. Vou falar muito brevemente sobre um outro tema, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhecido como FNDCT. O FNDCT é um fundo que foi criado nos anos 2000, não é? Como a reunião de todos os fundos setoriais de apoio à pesquisa e mais outras iniciativas para concentrar todo esse recurso numa carteira só chamada FNDCT, que ficou durante muito tempo sob a gerência da FINEP, não é? Então, vocês vejam aqui essa curva interessante, o FNDCT cresceu muito até 2013 e de lá para cá ela parou de crescer. Na realidade, o fundo que é composto não é por contribuição da União, ele continuou crescendo, mas isso aqui, essa linha vermelha mostra a aplicação dos recursos do FNDCT. Então, eu não trouxe outros gráficos porque seriam muitos gráficos e fica chato, são muitas curvas, mas basicamente esse fundo foi juntando recursos e foi sendo contingenciado, ou seja, o dinheiro era reservado para a ciência e tecnologia e era contingenciado para quê? Para o pagamento da dívida. E o que era liberado era uma parcela muito pequena, nós tivemos em 2020 até agora pouco mais de 600 milhões de liberação de recursos do Fundo Setorial quando o total é de 5 bi e alguma coisa. Certo? Então, essa é uma batalha na qual a SBPC e as outras entidades vêm travando pelo descontingenciamento do FNDCT, uma batalha que já vem de vários anos e nós conseguimos nesse ano na reunião de 13 de agosto do Senado como mostra aqui o Senado aprovou um projeto que era já de 2019 que fortalece o FNDCT e que encaminha o texto para a Câmara e ele fortalece como? Ele é um projeto de lei complementar que proíbe o contingenciamento do FNDCT. Ou seja, em sendo aprovado pela Câmara e sancionado, todos os 6 bilhões, desculpe, todos os 9 bilhões que estão em caixa no FNDCT podem ser orçados e distribuídos para as atividades de pesquisa. Ora, isso será um recurso fantástico, não é? Que estará à disposição da comunidade científica desde que ele efetivamente seja colocado à disposição da comunidade. Foi aprovado no Senado por 71 votos contra 1, sempre tem alguém que é contra. Em 2020 nós tínhamos esses valores aqui e o FNDCT agora passa a ser um fundo financeiro, ou seja, é um dinheiro que é reservado para a ciência e pode ser feita a aplicação desse recurso, ou seja, ele fica rendendo enquanto ele não for distribuído para os projetos. Então, essa é uma excelente notícia, mas a guerra não está ganha, foi apenas uma batalha, uma batalha importante, mas ele ainda precisa ser aprovado na Câmara e no Congresso. E para encerrar essa visão geral sobre a questão do orçamento que envolve as condições de pesquisa, o ambiente de pesquisa, é claro, não dá para deixar de falar do financiamento da educação superior que está sofrendo o maior estrangulamento da sua história por conta da emenda constitucional 95, que é a emenda do congelamento de gastos, não é? Que faz com que os recursos disponíveis para as despesas discricionárias, ou seja, tudo aquilo que não é folha de pagamento, não é? investimento de capital, que é disponível para as universidades. Houve um corte que variou de 15% a 30% nas despesas discricionárias, que comprometem muito o planejamento das universidades e, principalmente, em termos globais, o comprometimento das metas institucionais do Plano Nacional de Educação. Nós temos um Plano Nacional de Educação que é uma política de Estado, como bem lembrou a professora Maria Beatriz, que foi aprovado há uma década, praticamente, mas que o governo decidiu não acompanhar o plano. Então, é uma lei que está vigindo, mas que não é atendida porque o governo acha que talvez não seja tão importante como ele efetivamente é. E como é que se faz essa... Qual é a justificativa? A justificativa é que, então, como os gastos estão congelados, o MEC não pode gastar acima do que foi gasto no ano passado, corrigido pela inflação oficial. Então, ora, nós estamos congelados e se permanecer essa política, as universidades em algum momento vão parar. E como é que está o projeto de lei orçamentário chamado PELOA, a PELOA de 2021? Ou seja, eu vou trazer para vocês aqui o projeto que o governo entregou segunda-feira passada agora, às 18 horas, no Congresso, e que em algum momento vai entrar em discussão e depois vai entrar em votação. Vocês me desculpem trazer esses números, eu vou tentar passar rapidamente e extrair a mensagem que eu acho que os números trazem. o Brasil, então, para 2021 prevê um orçamento global de 1,5 trilhões, dos quais quase 1,5 trilhão, 453 bilhões são condicionados. Vocês talvez já tenham ouvido falar pela imprensa a famosa regra de ouro. Qual é a regra de ouro? O governo não pode se endividar, ou seja, não pode emitir moeda para pagar os seus compromissos orçamentários. Então, o que significa? Que dentro desse 1,51 trilhões, eu tenho aqui quase meio trilhão que é condicionado à aprovação posterior, ou seja, no ano que vem, de créditos suplementares pelo Congresso para que o governo possa honrar todo esse orçamento. Isso já vem sendo praticado desde que a emenda do congelamento do gasto público foi aprovada e, na realidade, é uma prática que já vinha antes de outros governos porque todo orçamento depende da capacidade do Estado de arrecadar. E como isso pode ter variações e nem sempre ou quase nunca os modelos matemáticos utilizados para prever a arrecadação funcionam de acordo com a realidade, tem que haver certas correções, o que é normal. Mas, de qualquer maneira, então, a partir do teto de gastos, o governo não vai nem poder gastar 1,5 trilhões, vai ter que gastar menos, 1,48 trilhões, que é o teto de gastos. Vejam lá, então, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação vai ficar como? Ele vai ter um orçamento de 20% menos em 2021 do que já teve em 2020. O MEC tinha divulgado, tinha se divulgado para o MEC, na primeira versão da Peloa, um orçamento em que haveria uma diminuição dos recursos para o MEC, da ordem de 4 bilhões, devido a muita discussão política, muita influência, conseguiu se recuperar e, aparentemente, nós temos um orçamento para 2021 que é um pouquinho melhor do que o de 2020. Mas isso ainda aqui está, eu botei um ponto de interrogação porque a gente não teve tempo de esmiuçar esse orçamento do MEC. Foi mais fácil trabalhar no orçamento de Ciência e Tecnologia, então, vejam que o FNDCT tem previsto para o ano que vem um aumento de 10% do que foi orçado para 2020. Ele ainda prevê a reserva de contingência, ou seja, o contingenciamento que deve cair se o projeto de lei for aprovado na Câmara e depois a lei sancionada. Coisa muito mais... Opa, desculpem. Para que a gente possa entender aquilo que nos chega no dia a dia. O orçamento da CAPES. A CAPES vai ter um orçamento em 2021 1% menor do que teve para 2020. Aqui é o crédito suplementar. Aquilo que eu falei da regra de ouro. Se esse crédito suplementar não for aprovado, a CAPES vai ter menos 30%. Mas, como via de regra se aprova o crédito suplementar, a CAPES vai funcionar com menos 1%. Ela vai ter mais recursos, mais 2% para as bolsas de pós-graduação, as bolsas de ensino superior. vai ter menos 10% para o fomento e vai ter mais 11% para as ações de acesso à informação e aqui dentro está o portal de periódicos. O CNPq vai ter menos 8% de orçamento do que 2020 e lembrem que em 2020 o CNPq praticamente não teve editais grandes de fomento à pesquisa. A única boa notícia é que as ações de fomento devem aumentar em 13%, mas as bolsas foram reduzidas em 10%. Aqui a gente ainda não tem como saber se essa redução de bolsas aqui se refere a bolsas no país ou a bolsas no exterior ou a qual modalidade de bolsas. Chama muito atenção que o último edital para pós-doutorado no país do CNPq não chegou a ser avaliado. Tendo em vista esse quadro que é um quadro sério, não é? Um quadro que não é animador em termos de orçamento, talvez não fosse possível que nós tivéssemos uma proposta melhor porque a gente ouviu aí as notícias dessa semana de que o PIB do segundo trimestre diminuiu 10%, que é uma queda quase 10%, uma queda horrível, não é? Mas de qualquer maneira o orçamento ele é uma peça política. O que o governo coloca no orçamento é aquilo que ele tem interesse de efetivamente fazer, efetivamente apoiar. Qual é o caminho para as universidades, para que as universidades tenham não apenas o seu financiamento, mas possam apoiar a pesquisa e para que as agências CNPq, CAPES e FINEP possam apoiar a pesquisa. Ao nosso ver, não é? Da SBPC, das frentes parlamentares, da Academia Brasileira de Ciências que trabalham nesse tema é a flexibilização da emenda constitucional 95. Pelo menos para a educação, para a saúde e para as políticas sociais. Eu não cheguei a comentar, mas deixei marcadinho aqui. O SUS, no ano que vem, pelo orçamento, terá 35 bilhões a menos do que teve esse ano. Vocês imaginem, então, se houver qualquer recrudescimento da pandemia em 2021, como que a maioria da população brasileira vai ser atendida. Se não fosse o SUS, nós teríamos uma mortalidade N vezes superior à COVID-19. O governo também pode trabalhar com um orçamento de guerra, que nem foi esse ano, ou buscar novas receitas, algo que eu acho muito pouco provável. No cenário pós-pandemia, nós entendemos que o orçamento deveria aumentar a dotação para a saúde, para a saúde, desculpa, para a educação e para a ciência e tecnologia, dando uma atenção especial à assistência estudantil, não é? porque a crise causada pela COVID-19 afetou muito as famílias de baixa renda, que hoje são as famílias da metade dos nossos alunos de graduação na universidade. Precisa-se mais bolsas de mestrado, mais bolsas de doutorado. A Associação Nacional dos Pós-Viduandos, a NPG, elaborou um plano muito bom, muito bem estruturado, chamado Plano Anísio Teixeira, que é um plano emergencial, não é? Para atender a toda a demanda pós-graduação, que colocam também um plano emergencial de pós-doutorado, uma coisa muito lúcida, porque os doutores que o Brasil está formando, já foram mais de 11 mil doutores por ano, estão deixando o país, não todos, mas muitos, não é? Porque aqui não tem mais oportunidade de trabalho. No fundo, o que nós queremos ou defendemos? Que ciência depende, ciência, tecnologia, inovação e educação precisam de orçamento que seja justo e justo aqui nós queremos dizer que faça justiça às demandas do setor e faça justiça por quê? Porque a educação é lá liberta e a ciência salva vidas e além de salvar vidas, como a gente viu agora com a epidemia do Covid-19, é o que causa o verdadeiro desenvolvimento humano e o desenvolvimento da nação. Lembrando duas palavras que a senhora Maria Beatriz colocou na sua fala, nós precisamos resistência e ação. a sociedade, a academia, melhor dizendo, já entendeu que ela precisa se reunir, precisa do apoio da sociedade e esse apoio é conquistado politicamente. E esse apoio político se reflete nas frentes parlamentares que estão mobilizadas, são mais de dez frentes parlamentares, estão mobilizadas para trabalhar essa questão da PELOA e da lei orçamentária de 2021 e certamente essa luta vai continuar em 2022, 2023, 2024, não é? Porque é preciso retomar a visão de que ciência, tecnologia e educação são importantes sim para o desenvolvimento do país. Elas não são gasto, elas são investimento e obviamente a partir daí nós podemos fazer uma defesa intransigente da autonomia das universidades e dos valores institucionais e aqui o valor que eu quero resgatar até para encerrar é a liberdade acadêmica, né? Fazemos uma boa universidade, construímos uma boa universidade, a universidade cumprirá o seu papel se ela tiver liberdade acadêmica, essa liberdade acadêmica passa por autonomia e a autonomia passa também pela garantia do financiamento, pela garantia dos recursos, certo? então há muito o que lutar, há muito o que resistir e eu quero deixar aqui já encerrando essa frase de um documento muito interessante que foi lançado pelo Unicamp em que fala claramente que a política de asfixia da educação e da ciência ignora o passado, compromete o presente e ameaça tremendamente o futuro do nosso país. é isso, muito obrigado, estou à disposição agora para a continuidade do debate. O professor Carlos Alexandre, muito agradecido, eu convidaria o senhor e a professora que você sobre a continuidade